A Interact Soluções de Espaço conquistou uma sólida estrutura fabril, técnica e comercial que lhe permite avançar em direção a uma expansão cada vez maior. Com grande variedade de acabamentos e flexibilidade de modulação, as divisórias piso-teto Interact atendem as mais diversas aplicações de projetos. Com estrutura em alumínio, permite a passagem de fiação elétrica, telefônica e lógica. Seus painéis individuais, removíveis por saque frontal, facilitam o remanejamento e a manutenção. A empresa fornece lambriz com a intenção de atender todas as necessidades de projetos e toda uma linha de produtos, armários, piso-teto para compor ambientes e projetos especiais, mediante especificação e necessidades do cliente. E a cozinha é super generosa, você fez uma ilha, está bem bonita. É verdade, é muito grande o espaço, a área de serviço é muito grande. E eu fiz uma cozinha ampla, uma cozinha gourmet, para que ele pudesse receber os amigos e usar a cozinha como cozinha gourmet. E ela é muito grande, tem uma bancada muito bonita, não sei se você percebeu, de vidro também, um vidro preto, que é a bancada, na bancada de uso, é a bancada de comer mesmo, né? De tomar as refeições e ficou muito linda, ficou muito bonita. Aí eu usei o prata, o preto e o branco. Essa brincadeira também ficou que eu entrei com pastilha também. Essas três cores são bem interessantes. É, eu entrei com pastilha prata na cozinha também. A suíte principal, assim, a Joia caprichou. Ela fez um projeto de decoração muito bonito. E vamos falar um pouquinho dele, aquela cama enorme. Aquela cama enorme e se você perceber, é minimalista, né? É painel, simplesmente painel. A cama, nós temos um puff muito lindo no pé da cama. Uma cadeira belíssima. Uma cadeira belíssima e temos também um móvel baixo, linhas retas, italianas, bem baixo, onde está a TV. Eu acho que nesse quarto aqui, os detalhes, eles contribuíram muito, né? Os detalhes, se você perceber, ele tem uma coleção de bonés lindos, né? E eu coloquei como detalhe no quarto dele isso também. Porque eu gosto, Sevilha, eu acho assim, um bom projeto de decoração, ele não tem que ter muitos objetos. Ele tem que ter o essencial. Aí, e o detalhe é que faz a diferença, né? E também, quando menos é mais. Eu acho que não é, você não precisa colocar muitos móveis. Você tem que colocar aquilo que precisa, aquilo que é necessário, né? E dá muita circulação. Isso é que é importante. Porque você entra em lugares, muito móvel te deixa com falta de circulação, que é terrível, né? E a sala de banho, assim, é um show. E a joia realmente caprichou. E você fez um banheiro e tanto aqui. É, fiz um banheiro todo em mármore, também da Brutus. Eu fiz o mármore preto e branco, que foi uma sequência do social dele, né? Só o dele que tem 100% mármore no banheiro. Fiz uma banheira linda, uma TV maravilhosa, uma bancada linda também. Um conforto total, porque é muito grande o espaço também, né? É verdade. Nós temos um outro dormitório, onde você trabalhou também a parte de madeira, que vem detalhes tanto em porta quanto em parede, que ficou realmente muito bonito. É, no quarto dele nós partimos para a madeira preta, né? É preta e branco só. No quarto de hóspedes também. Ela é um cinza grafite, quase um preto, que é a catedral. Ficou lindo, né? Ficou lindo, né? Ficou lindo. No de hóspedes ela é a catedral e ela é preto, ébano. Catedral ébano. E também com poucos detalhes. E o resto em branco, né? E no home eu entrei com uma madeira carvalho americano, que também é uma madeira mais para o marrom, não dando para o preto, né? Que também é uma consequência do social. Que no social, a madeira que eu entrei foi o pau-ferro. Que é uma linguagem igual a do escritório, igual a do home theater. O close é um espaço super generoso. Dá para você brincar bastante. E por se tratar de um apartamento de uma pessoa só, ou seja, fica mais confortável ainda. É, é verdade. E você me disse, você comentou sobre as pastilhas. Foi muito interessante aqui, porque nós usamos no banheiro uma brincadeira de três elementos. Cerâmica no piso, mármore nas bancadas e a pastilha nos banheiros. O de hóspedes e o do home. Aí você vem com essa faixa de pastilhas no piso, né? É, porque... A gente vê a pastilha, a faixa na parede. É o diferencial que eu acabei de dizer. Ela fez tudo o contrário. É o contrário do detalhe. É o que eu te disse, que o detalhe é que faz a diferença. Então, você faz como se fosse um tapete no chão, né? Você faz como se fosse um tapete e sobe um detalhe na parede. Ou, de repente, meia parede. O resto pintado de branco. Então, essa brincadeira de pastilha não cansa. É extremamente... O visual é muito bonito, né? E dá um diferencial, né? Para sair um pouco do comum. E aí, você faz como se fosse um tapete no chão. As coifas tuboar são fabricadas sob medida de acordo com o projeto da cozinha. Com um design moderno, inovador e com um grande diferencial. O maior poder de exaustão do mercado, em função de seus exaustores de altíssima capacidade. Visite um de seus showrooms ou solicite a visita de nossos projetistas. Você irá se surpreender. A Divanos tem como especialidade fabricação de estofados sob medida e personalizados. Em parceria com arquitetos, designers e decoradores, nossa missão é transformar sonhos em realidade. Levando soluções a seus projetos. Há sete anos no mercado, oferecemos excelência em qualidade, em atendimento e flexibilidade. Com foco no cliente sempre inovadora, a Divanos encanta pelo design e conquista pela qualidade, oferecendo total satisfação a nossos clientes. Adquira um novo kit com 15 DVDs do programa Casas Espetaculares com Sevilha Nogueira e terá belos projetos de arquitetos e decoradores renomados. São 15 projetos recentes com muitas ideias e inovações para você construir e decorar sua casa ou seu apartamento. Fachadas espetaculares, casas de campo, casas de praia, belas piscinas, quartos de crianças, banheiros maravilhosos, home theaters, suítes, closet, cozinhas, salas de jantar, suítes de casal. Tudo o que você precisa para fazer da sua casa, uma casa espetacular. São 15 DVDs, 7 horas e meia de gravação com todas essas imagens. Ligue agora para 11, 5011-5640 em horário comercial e adquira o seu kit. A designer de interiores Joia Bergamo é uma das profissionais mais respeitadas e de maior credibilidade do universo da decoração. Atua há 25 anos e está sempre ligada a todas as novidades do mercado. Joia Bergamo está presente nos maiores eventos do setor e possui um portfólio invejável com projetos em vários segmentos, podendo ser comerciais, residenciais, tanto urbano quanto grandes e belas fazendas. Seu estilo é contemporâneo, mas gosta de deixar a casa com a cara do cliente. Minha querida, eu quero te agradecer por ter trazido para a gente esse apartamento. Eu realmente gostei muito de fazer, está muito bonito. Parabéns para você, para o proprietário. E seus trabalhos realmente sempre fazem muito sucesso e eu gosto muito. E você sabe, eu gosto muito de você. É, eu que agradeço. Eu também gosto muito de você. Você sabe disso. Quantos anos juntas, né? É verdade. E para mim é uma oportunidade, eu que tenho que te agradecer, de mostrar aquilo que a gente faz. Porque é muito gratificante para o profissional o resultado final deste, né? E que as pessoas possam usar, ver, gostar, né? Então eu que te agradeço. Obrigada. Eu espero realmente que vocês tenham gostado desse apartamento que eu fiz com a Joia. É um apartamento realmente muito interessante, importante, com muita informação. dicas importantes de decoração que no dia a dia acabam ajudando muita gente. E a função do programa realmente é essa, é ajudar quem está em casa. Eu espero vê-los novamente no próximo domingo aqui na Play TV. Obrigada e até lá. Obrigada e até lá. Obrigada e até lá.